Aqui, viu? Dupra voltando pra cá pra autorizar agora sim, eu tenho ótimo. Dupra voltando pra cá pra autorizar o Braves, que é o suporto aqui pra autorizar o Boi. O Lequinha vem chegando pra cá, prepara pra vir. Carveio Veloso voltando a 4-9, prepara pra vir subindo. Vai, vai, vem lá, prepara e vem, vambora. Dupra Vista voltando agora pra autorizar, vai descendo o Boi da Vez, vai aqui no Calçoporto. Calçoporto vai autorizar o Boi da Vez, cadê o estereto? Sobe lá, vamos embora. O estereto do Kels, o estereto do Kels, para a gente, aperta lá. Está subindo pra cá o Vaqueira Medias, Medias está voltando pra cá, Dias Pereira. Bora finalizar o Rodias, vamos finalizar o Rodias. O Vaqueira voltando pra cá pra autorizar uma vez, que é o suporto vai, movimento pra vir. O Vaqueira, o Cauê, o Veloso já vem chegando pra cá, movimento pra vir, Matheus, bateu o Marinho. O Matheus já está voltando pra cá, inscrição 59, já vem subindo. Pé para pra vir, Pedro Luka voltando a 63, Vavinha. Pé para vir, o Vaqueira volta pra cá. Parazinha já vem voltando a 69, já vem subindo pra cá, prepara o Leobobó. Já vem voltando, já para vir, vamos embora. O Edupleto, a Pistaleia, vou para ir a partir para a dobra, autorizou uma vez. Vamos ver a equipe que apresenta o Grupo Estranchalou Brasil. Vou para ir a partir para a dobra, autorizou o Boi, vem pra cá, o Vaqueira, o Cauê, o Veloso. Ficou pra trás, a dobra pega, retorno. Vem subindo pra cá, prepara pra vir, o Cauê. Cauê movimenta pra cá, a dobra fica a mão, de uma vez. A 59, prepara pra vir, subindo. Vamos ver, ele vem lá. Leobobó, a Pistaleia, está voltando pra cá, o Vaqueira, o Cauê, o Veloso. O Rabatinho, vai entrar a 49, que vem aí. Inscrição 49, vou autorizar por a vez. Lembra pra vir, Matheus Marinho, voltando a 59. Ele se prepara, fica pronto pra vir, por a vez. Prepara lá e vem, vamos embora. Volta ele pra cá, o Vaqueira, o Pedro Luka, vem subindo pra cá, a 63. Vem chegando pra cá, prepara pra voltar, fica pronto e vem. Hoje, vai pra cá, movimenta pra voltar o Parazinho, já vem subindo, movimenta pra voltar o Léo. Léo Bambam chegando, fica pronto pra vir. Prepara e vem, Júlia Dias, que vem subindo. Prepara e vem lá, prepara e vem, vamos embora. Beleza, 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 beleza. Vem, Mundo de Cal. Deu pra na pista, que tá voltando agora, movimenta pra autorizar a primeira vez. Prepare, vem lá. Aí, tá em hoje agora, funcionou, viu? Deu pra que tá voltando pra cá, movimenta a primeira vez. Seguência especial, é uma noção especial. É, Júlia, cadê você? Valeu, galera, bonita! Calma dessa 63 aí, vai. Beleza, a pista ali, vai autorizar a primeira vez. Prepare, vem lá. Aí, vai autorizar agora, movimentando o Vaqueiro, o Cauê. Só, se puder baixar um pouquinho, só o volume do microfone, na caixa aqui, ó. Na caixa aqui, que tá alto demais. Você vai ficar dando microfonia, viu? Duplo aqui, tá voltando pra cá, movimentando a dupla, vou autorizar a primeira vez. 4-9, que vai aí. 4-9, vai partir, movimenta o Vaqueiro, o Cauê. Cauê, Cauê, já tá voltando agora. Cauê, quem vai, ele é quem vai descer, prepara pra vir a 59, subindo, prepara o Matheus Marinho. Olha quem tá voltando pra cá, prepara pra vir. Pedro Luca, vem subindo a 63, prepara pra vir. Vai trocar a boca. É o seu amor. Quem sabe que vem. Tamo aqui aguardando, tamo aqui no aguardo, tamo aqui no aguardo. Tá virando aqui agora, quando ele tá, já tá na sequência aqui, viu? Ela tá na hoja. É nessa rodada aqui agora, viu, Baturita. Porque quando tá parando muito, aí tá pensando, disse, esqueceu. É, não é porque tá no primeiro boi ainda, viu? Não, não é porque tá no primeiro boi ainda, não é porque vem para a primeira vez. Cauê, Viloso, 4-9, vai pro redondo, vai pro redondo ele, vai pro redondo. O meu amigo André. Você, a partir de agora, vai ficar aqui no império da voz aqui do grande cabeludo locutor, diretamente do senador La Roca e Maranhão, viu? Um desejo de bom trabalho. A vocês dois, amanhã, se Deus me permitir, no horário, estarei aqui. Deus me dê vida e saúde, estarei pronto e preparado, online, rotiando pra voltar. Boa noite a todos, família Vaqueira, boa noite a todos. O Parque Genésia Guiá, até amanhã, se Deus permitir. Estamos juntos. Boa noite, meu amigo André, satisfação. Boa noite, meu amigo Camilô. Boa noite, esquece, meu amigo Francisco, fica com a gente, na sequência do Rodilhos. Boa noite aos competidores. Bora, banda aí que vai botar só 10 do Rodilhos, como foi feito, é real de hoje, viu, galera? Só 10, sequenciada, a não ser que saia de um pra outro, viu? Meu patrão, Júnior Tejão, do veículo, abraço pra você, Júnior. O Patrício se apresenta, a inscrição 59, é quem volta a pílho, já prepara o Bravinho, Pedro Lucas. Pedro Lucas, preparando pra voltar, para o Bravinho, já prepara também o Parazinho. O Vagueiro Parazinho, preparando pra voltar, para o Bravinho, a sua vez. Leopoldão retorna, fica atento pra voltar, também, de movimento, prepara pra vir aqui, o Lidias. Atenção, eletricista, da arrumadinha da lâmpada aqui do palanque, eletricista. O Banc, se apresenta, a pista da volta, para o Banc, se apresenta, o bar da inscrição 59, é quem do Pagina Zegui, a dupla edição, João do Paraíso, é quem volta a pista, logo depois, já prepara o Vinho, Pedro Lucas. Pedro Lucas, prepara pra voltar, para o Bravinho, a sua vez, que eles são, que é 63, logo depois, já prepara o Bravinho, o Parazinho, a 69. 69, também, já vem na pista, prepara para o Leopoldão, também, se moventa, Leopoldão, vai descer o Matheus Marinho, sempre na perda, autorizou. O Banc, partiu, viajou, trabalha a dupla, vai percorrendo, já vai na Caldo Boi, vai montando o Granito, a bola no frente, ele fez a volta do protetor, o trabalho é befeito. O Vinho do Pagina Zegui, vai para as faixas desse, lembra a carga. O que faz falta da pista, já vem se apresentar, a pista, volta para o Leopoldão, vai para o Boi, a sua vez, se apresenta a pista, o Banc, que volta do Jal, o Vinho do Lucas, aqui, agora. O Pedro Lucas, gente, o Banc, que volta a pista, para o Boi, a sua vez. Alô, Rui, meus senhores! O cara não vai regular lá, na hora que tiver bom, tu fala, não. Alô, meu caro, você vai para você, viu? Olha, meu caro! O que faz falta da pista, a pista, o Banc, que volta a pista, o Banc, que volta a pista, o Banc, que volta o Banc, agora. Alô, o Bizarra! they're also por aqui, mandando valência especial para o nosso amigo, Farofa, conectado com a gente, Alô, Farofa, Vaqueiro. O Banc, que apresenta, a pista, a pista, o fio, o pelo moro, para o Boi, a sua vez, já vem se apresenta, a pista, a pista, o pio, o below, para o outro. O Milan Pelo fica, o lat paradigm, o Timor, o Partido Net, segue, aqui, agora, e apresenta, Rui, o Zool stronger, o Paraíso, logo, depois, já prepara o Bravión, o Vaqueiro, o Palazinho, para o Boi, a sua vez. O Baratinho já retorna a��겠습니다, pelo Garabé, 6,89, preparando para ver se movida, não é, mamãe? O Guilherme da Pesta, a dupla aqui, vai adorizar, já adorizar, já batiu, já vai percorrendo, pega pra lá, gente, vai batir na posição, 63, descendo, já desce pelo Luka, que me representou, o Guilherme da Zaginavara, quando foi, categoria aspirante, ele vai para as paralelas, acredita, vai descendo, leva a o Guilherme da Zaginavara, ele foi se aproveitar, Bento, se apresenta, vira pesta, o Vaqueiro Parazinho, que vira pesta, para o Boito, a sua vez, Varazinho, vem agora, o Guilherme se apresenta, pesta, vem, para o Marão, vem, na terra, pelo Vaqueiro Garamba, se apresenta, pesta, bala da inscrição, 69, aqui, vira pesta, logo depois, já preparou pra ver, eu lembro, bem, é, é, ele, você vai ficar agora aqui na companhia do meu amigo, da legada, ô, meu amigo André, boa noite, meu irmão, boa descanso, seja bem-vindo, delegado, boa hora, meu irmão, o Guilherme se apresenta, pesta, pala da inscrição, 69, aqui, vira pesta, equipe da fazenda, chapadinha, se apresenta, pesta, vai utilizar, vai, duas, 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 agora, meu amigo delegado, vai só tirar esse boi, Parazinho, vai tirar esse boi, pessoal da organização, tá pedindo dez minutinhos, enquanto eletricista, ajeita a energia aqui, ok? Então, onde, o Guilherme se apresenta, pesta, pala da inscrição, 69, aqui, na pista, a gente vai parar dez minutinhos, só enquanto o rapaz arruma a energia aqui, beleza? A organização pediu para parar aqui, dez minutinhos. Botou aqui, vira pesta, autorizou, vai, patou, já desce, o Maquil, Parazinho, vai na verdade, vai lá dentro, pelo grau, vai lá dentro, pelo grau, para representar, fazenda, chapadinha, vai na cana do boi, receba na descrição, 69, na pé, a calda, fez a volta do produtor, vai para as medianais, Parazinho acredita, vai com o boi, zero, dez minutinhos aí, só enquanto o rapaz arruma a energia aqui, rápido, bora, 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 bora E a Nádia vai entrar E a Nádia vai entrar Só se a galera deixar Isso é pra ir É a quadra da música horrível Fico pra você curtir dançando pertinho do céu Essa florinha que quer Vamos balançar Para lá Apresenta a pista dupla Apresenta a pista dupla Alto demais aqui o microfone Apresenta a pista dupla Apresenta o placuos cozanhas Apresenta a pista para o boi da vez O Soon the clouds . 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